Você vai ver agora um vídeo completo. São novas imagens que mostram como a confusão começou lá no bar, num bar badalado, na região, no metro quadrado, mais caro, aqui da capital. Aqui, aqui começou. Disso aqui resultou dessa briga em duas pessoas atingidas com disparo de arma de fogo que saíram da arma de um policial militar. O militar continua preso. A prisão em flagrante foi convertida para a preventiva. Ouvimos ambos lados. Vamos trazer agora com profundidade, sem ser superficial, o que se tem deste caso. É reportagem especial na tela do Cidade. No vídeo obtido pela nossa reportagem, os momentos antes da confusão, que acabou resultando em dois disparos de arma de fogo que acertaram um comerciante de 42 anos e o filho dele de 16. Meia-noite e 56. O sargento da polícia militar, Caio César de Souza, de 34 anos, está de branco. Ele é o de cabeça raspada no destaque da imagem. Atrás dele está o comerciante de 42 anos. Do outro lado da mesa, de azul, o adolescente. O local está muito cheio. As mesas, bem próximas. Não tinha confusão. Repare que a maior parte das pessoas está batendo palmas para os músicos que se apresentavam no local. É neste momento que o policial mexe um dos braços para pegar o que parece ser um copo. O outro braço, o esquerdo, parece encostar no comerciante. E é aí que a confusão vai começar. Ele coloca a mão no ombro de Caio César e começa a falar com ele. O policial mexe as duas mãos, como se estivesse se justificando. O comerciante faz menção de se levantar ao afastar a cadeira para trás. Mas o policial se levanta mais rápido. A discussão fica mais forte. É aí que Caio dá um empurrão no comerciante. De imediato, o filho dele vai para cima e dá um soco no rosto do policial. Dá para ver ainda nas imagens que o comerciante pega uma garrafa de cerveja para investir contra Caio César. Os três homens somem da imagem. Logo depois, pai e filho reaparecem. O adolescente tentando segurar o pai. A confusão continua e todos saem das imagens novamente. O vídeo tem um minuto e meio. De tudo tranquilo até os dois disparos, são menos de dois minutos. Ele começou a empurrar as mesas para o lado, foi empurrando. E a gente foi pegando e arrastando a nossa mesa, porque é normal, né? Num bar assim, igual estava super lotado o bar naquela hora. Aí eu peguei e falei com a minha esposa. Já, já, nós estamos sentados um no colo do outro. Aí o cara pegou e virou para mim. O que você falou? Você está ficando doido? Você sabe o que eu sou? Já levantou e já me deu um tiro. Já levantou, deu um tiro. Meu menino pegou, levantou e veio para me pegar. Ele deu nas costas, meu menino também. Os colegas dele foram e seguraram ele para ele não continuar atirando. Os colegas dele tudo entrou na frente. Me solta, me solta, me solta. Eu sou polícia, para mim não dá nada. Toda a confusão aconteceu na madrugada, de sábado para domingo, num dos pontos mais badalados aqui da capital. Estamos aqui na Alameda Doutor Sebastião Fleury. O estabelecimento, aquele. Um dos mais badalados também. Barzinhos de música sertaneja aqui de Goiânia. Ali atrás, a Alameda Ricardo Paranhos, que reúne aí restaurantes, bares. Enfim, estamos num dos metros quadrados mais caros da capital. Além disso, toda a confusão e os disparos feitos por um policial militar com a arma da instituição, na qual ele tinha ali a posse e o porte, tudo feito a poucos metros do comando de missões especiais da polícia militar. Neste quarteirão, que reúne o Batalhão de Operações Especiais da Polícia, o BOPE, reúne também o BP Cães, o Batalhão com os Cães da Polícia Militar, além do Batalhão de Choque e também do Grupamento de Radiopatrulha Aérea, o GRAER. Toda a confusão se deu neste ponto. Em questão ali de um minuto e meio, dois minutos, da calmaria, num ambiente totalmente lotado, até a discussão, as agressões e os tiros. Tudo aconteceu aqui. A correria do lado de fora mostra os frequentadores assustados, com os tiros dentro do bar. O comerciante foi baleado no peito, num ponto não letal. Ele foi encaminhado ao UGOL, onde recebeu atendimento e foi liberado horas depois. O filho dele foi baleado nas costas. A bala ficou alojada e os médicos optaram por não retirá-la. Eu fui perceber depois que eu pedi para o médico tirar uma foto. Ele falou que eu estava baleado, eu falei, não estou sentindo nada, tem como tirar uma foto? Ele tirou uma foto para mim. Eu vi até a foto do meu celular e eu vi que eu estava com um tiro nas costas. Na audiência de custódia, o PM disse que foi agredido e que teria agido em legítima defesa. A Polícia Militar de Goiás informou que analisa um possível desvio de conduta do policial. Ele estava em horário de folga e atirou com a arma da corporação, uma pistola calibre 9 milímetros. Essa arma, então, o time também era... O uso meu, né? O uso seu. É, cautela? Em serviço. Sim. Em serviço. Mas você não estava em serviço, não? Não. Não. Mas é o tão forte, né? A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Diante da gravidade da situação, vou decretar sua preventiva. E aí, eu vou decretar sua preventiva. E aí, eu vou decretar sua preventiva.